Jornal Correio do Sul TV, oferecimento Paiol Moda Country, Pesadão Auto Elétrica e Acessórios, Recanto Ouro Verde, T Produções, Rodeio e Companhia e Voo Telecom. Alô amigo internauta, começa agora mais uma edição do nosso Jornal Correio do Sul TV e você vai ver nesta edição como foi o Encontro da Paz este ano realizado na Praça Central e o lançamento oficial do projeto Navirae vive o Natal. A coordenadora fala do projeto de robótica. Tudo isso rapidinho depois desse comercial. Há cerca de 678 milhões 290 mil crianças menores de 5 anos no mundo. Mas o que há de tão importante é em ter 5 anos. Crianças que chegam aos 5 anos têm o dobro de chances de atingir a idade adulta. É por isso que as vacinas são tão importantes. Há 40 anos o Rótari e seus parceiros entregam vacinas globalmente, como aqui e até mesmo aqui. No seu bairro e ao redor do mundo, o Rótari garante que as crianças cresçam protegidas de doenças evitáveis. Apoio Anipe, Associação Naviraiense de Imprensa Profissional, Jornal Correio do Sul TV e T Produções. No último sábado, dia 2, aconteceu aqui em Navirae, na Praça Central, o 23º Encontro da Paz. O presidente do Conselho de Pastores, que é coordenador do evento, falou com a nossa equipe. Veja. Estamos aí no 23º Encontro da Paz, esse evento tão lindo e tão tradicional na nossa cidade, que reúne já há tantos anos as igrejas evangélicas, todos os pastores da nossa cidade, em prol da comunidade. A gente entende que uma das nossas maiores missões como igreja nessa cidade é servir pessoas, é servir a comunidade. E agora, dessa vez, fazendo parte desse projeto, esse lindo projeto, né? A Cidade Vive o Natal, Encontro da Paz, unindo forças dentro desse projeto, né? E tem sido incrível, já a nossa expectativa e o resultado que nós esperamos dessa parceria, né? Esse projeto, inclusive, com a Fundação de Cultura, com a Prefeita Raiza, né? Que são grandes parceiras, até o Aminari, né? Também que tem sido uma grande parceira nossa em todo esse projeto. Então, pra nós, tem sido uma alegria, realmente, fazer parte da Cidade Vive o Natal, abrindo esse projeto, esse lindo projeto, através do Encontro da Paz. Nós temos aí várias parcerias, né? Inclusive, é uma parceria, não apenas do Poder Público com o Copen, mas várias entidades aí que têm participado dessa linda parceria, como a Associação Comercial, associações de bairro, que têm sido grandes parceiros, né? Nós temos aí também várias empresas da iniciativa privada, que têm participado com a gente, né? O Governo do Estado, que é um grande parceiro também, Prefeitura Municipal, Fundação de Cultura, e várias outras empresas que estão fazendo parte aí desse projeto. Então, nós entendemos que quando nós nos unimos, né? Dentro de um projeto maior em favor da cidade, eu acredito que sempre é um resultado muito maior, e as pessoas acabam sendo beneficiadas, né? A cidade de Naviraí acaba sendo abençoada. Então, nós entendemos que nessa noite não vai ser diferente. Enquanto da Paz, abrindo tudo isso com Isaías Saad, que é um cantor de renome nacional, né? E que vem abriantar aí com lindas canções, como Bondade de Deus, Ousado Amor, canções que têm equado por todo o Brasil, e nós queremos que vai ser uma noite linda, onde muitas vidas serão tocadas. Inclusive, quero agradecer aí a todos os pastores do Conselho de Pastores, que compõem, né? O Conselho de Pastores, também toda a imprensa, que tem sido um grande parceiro, como vocês aqui, desse veículo tão importante de comunicação. Nós queremos sempre agradecer aí os apoios, os parceiros, as empresas que têm caminhado com a gente em todo esse período, né? E, é óbvio, as igrejas da cidade. Lembrando que esse evento não é um evento apenas para as igrejas evangélicas, né? Pelo contrário, nós temos tido aí a alegria, inclusive, de receber os nossos irmãos católicos, que também estão ali saindo da missa, vindo participar com a gente. É um evento aberto para toda a família, para toda a comunidade, independente da religião, independente do credo, né? Então, é um evento realizado pelo Conselho de Pastores, em parceria com a Prefeitura, em parceria com a Fundação de Cultura, mas aberto para todas as famílias. Conectar o mundo a você Isso é bem fácil de acontecer A melhor internet a gente tem para você Internet voa, internet da melhor maneira Em casa do trabalho, tá no teu computador Internet voa, internet que já conquistou Internet voa, internet voa Onde a conexão acontece Internet voa Ligue agora 34617154 Ou mande um WhatsApp para 996061645 A Prefeita aqui de Naviraí destacou o Encontro da Paz e fez o lançamento do projeto Naviraí Vive o Natal Veja Olá, bom, hoje, graças a Deus, mais um evento que vai acontecer com sucesso, que é o nosso Encontro da Paz Apoio do Copenha, apoio da Prefeitura Municipal, apoio do Governo do Estado Para que a gente possa honrar quem é de direitos, né? Que é o nosso Deus E trazer a nossa comunidade para a Praça Euclides Fabes Juntamente com o acendimento das luzes de Natal Então, hoje vai ser o dia 2 de dezembro Vai acontecer a iluminação da Praça Euclides Fabes Da Avenida Veimar Gonçalves Dos bairros Enfim, vai ter muita coisa boa agora de programação de Natal acontecendo no mês de dezembro A gente fez uma casa do Papai Noel Lá no Parque Sucupira Para a gente poder Atingir mais regiões do nosso município, né? Para que as pessoas dos bairros Se locomovam para onde for mais próximo para elas E foi muito caprichado É um parque muito bonito Que precisa ser mais valorizado Não só lá, mas também na Praça Nevão de Matos Vai ter concurso de Papai Noel dos bairros Concurso junto com a SEM Com os comércios locais Enfim, vai ser um dezembro recheado De atrações natalinas Com apresentações culturais também Até eu vou deixar aqui para vocês Ir acompanhando as redes sociais da Prefeitura Municipal Para saber o que vai acontecer em cada dia Então a gente sempre vai estar anunciando Para que a nossa população acompanhe com a gente Essa programação feita com tanto amor 5, 4, 3, 2, 1 Grito na mão Amo Jesus Você está planejando fazer live com qualidade? Conheça a produtora Tchê Produções em Naviraí Ela está há mais de 20 anos no mercado E tem toda a estrutura para atender Naviraí e região Maiores informações 67-999-74-9649 Tchê Produções Qualidade e tecnologia Superintendente de Cultura Também falou com a nossa reportagem Sobre o evento na praça E o encontro da paz Veja Bom assim, primeiramente Agradecer a Deus pela oportunidade De realizar Esse evento Que vem aí marcando a nossa cidade Que é Naviraí vive o Natal É um encantamento A gente procurou Realizar um evento Para que chegasse A todos os cantos Da nossa cidade Eu não tenho dúvida nenhuma De que hoje Nessa abertura Tão especial Com o encontro da paz Essa parceria com o Copen Através do nosso Presidente do Copen Pastor Fabiano Que assim Não mediu esforços Para que isso acontecesse Que quando a gente pensa Nessas datas Natal não é só presente É você poder se fazer em espírito Para toda a população E é isso Que esse encontro Com o Natal E o encontro da paz Através De toda essa organização Seu 23ª edição A sua edição Então assim É especial Para Naviraí Eu não tenho dúvida De que hoje Com esse cantor Que vem aí Que vai abrilhantar demais Essa noite Que é o Isaí Saad Eu não tenho dúvida Que Naviraí Entra assim No momento De forte Impacto espiritual Para que a gente procure Realmente O espírito de Natal Que a paz É a união O amor ao próximo A gente assim É claro que As decorações A parte toda lúdica Muitas pessoas me falaram Perguntando Thelma não vai ter nada na praça Não a praça Ela acende hoje A praça é o nosso Grande cartão de visitas Ela é linda Ela compõe Todo um espetáculo Junto a nossa igreja católica Que vai fazer também Uma decoração belíssima Mas a parte lúdica Que era aquela parte Onde a criança Pode esperar o Papai Noel Pode fazer fotos A gente procurou levar Para um cartão postal Da nossa cidade Que é o Parque Sucupira Lá nós vamos ter Um parque de diversão A partir do dia 13 No dia 9 Sábado que vem A chegada do Papai Noel Lá Então assim A expectativa De um espetáculo Do pessoal do Souarte Que é aquele pessoal Que já faz o Naviraí em movimento Então eles vêm trazendo aí Muita coisa linda Maravilhosa Praça de alimentação Então a partir do dia 9 A gente vai encontrar Tudo isso lá no Parque Sucupira Mas nós também temos A Praça Sakaika Mitane Que também recebe No dia 10 No domingo Um espetáculo expresso polar Que é realizado Por todo o pessoal Do Ciranda em Arte Então a Praça Sakaika Mitane Também vai receber Bastante atração E não podemos deixar É claro Aquele bairro maravilhoso Que é o Paraíso Também está lá Com a nossa praça O Nevan de Matos Recebendo no dia 16 Sábado É tudo no sábado Um concerto Para a juventude Que é um concerto Do nosso maestro Com a banda Tom Jobim E quatro corais Que vão acompanhar Thelma falou ainda Que atendeu Uma solicitação Do comércio local Com relação ao trânsito Nas festividades De final de ano Veja Uma das grandes Reivindicação Do pessoal do comércio Era não Fecharmos as vias Porque você sabe Que ficava muito Confuso Tu fecha ali O pessoal já fala Ah não vou Não tem estacionamento Então Nós vamos procurar Respeitar isso Mas nós vamos fazer Muitas Muitas intervenções No comércio Tá Inclusive tem aí O concurso do Papai Noel Que vai desfilar E uma grande parada De Natal Que acontece Na Weimar No dia 12 No dia 15 Na praça aqui A gente vai ter um show Que é o IPTU premiado Então a gente vai aproveitar Todos esses festejos Para distribuir Prêmio E muita alegria Então a gente vai ter aí Um show também Acompanhando Esse IPTU premiado No dia 15 Atração não falta Inclusive Até no mercado municipal A gente também Vai ter a nossa feirinha Da economia criativa Todos os finais de semana Música E muita coisa boa Para a Naviraí Então assim Nós pensamos em todos É uma programação Que abraça A todo cidadão Naviraíense Vai fazer uma festa Casamento Aniversário Com fraternização Ou reunião de negócios Conhecem na Viraí Chacra de Recreio Ouro Verde Amplo estacionamento Som ambiente Mesas Cadeiras Banheiros Masculino e feminino Mesa de bilhar Uma moderna piscina Com cascata Parque infantil Churrasqueiras Fogão Geladeira E freezer Tudo isso Para que seu evento Seja um sucesso Chacra de Recreio Ouro Verde Vícara Avenida Amélia Fucuda Próximo ao Parque De Exposição Telefone para reservas É o 679 9923 1312 Chacra de Recreio Ouro Verde Quem conhece Jamais esquece Padre da Catedral Esteve prestigiando O Encontro da Paz E frisou a importância Das celebrações E a união Entre as pessoas Veja Balta e Queridos telespectadores Eu acho que é um momento Muito importante Na vida da cidade Esse preparar-se Para o Natal Claro que nós Jamais podemos esquecer Do grande significado Que deve estar Por trás Das luzes Das decorações Que é Jesus Cristo Mas esse momento É muito importante Justamente para nos lembrar Que em determinada época Do ano Nós paramos Para celebrar Este momento Em sociedade O que nós estamos Vivendo aqui hoje Nos lembra Esse dia que se aproxima O 25 de dezembro O dia do nascimento De nosso Senhor Jesus Cristo O Filho de Deus O nosso Salvador Eu acho que Tem um ditado Quem luta unido Vence unido Então unidos Venceremos Eu acredito que Para essas datas Importantes Quanto mais unidos Estivermos Melhor é para Todo o nosso povo De Naviraí Atenção Naviraí Região A CEA Casa dos EPIs Chegou para zerar Os acidentes de trabalho É especializada Em equipamentos De segurança Oferecendo todos os tipos De equipamentos Individuais e coletivos Além de higienização E sinalização Tudo para que a sua empresa Tenha produtividade E rendimentos Sem acidentes Kits de primeiros socorros Botas e botinas Luvas Aventais Máscaras Capacetes Óculos Caneleiros para colheitas E plantios Repelentes e protetores solares Capas de chuva Além de todo equipamento Para a área de defensa CEA Casa dos EPIs Avenida Melha Fucuda 255 Sala A No centro de Naviraí Telefones 34617284 Ou 99925 0269 Esta semana Aconteceu no salão paroquial A entrega Dos certificados Aos estudantes Que participaram Do projeto De robótica Então pessoal O evento Que faz relação Ao projeto da robótica O projeto Nave do queixo O ano passado Nós começamos Com 180 alunos Esse ano Estamos atendendo 426 alunos Num total De 34 turmas Esse projeto Ele teve início Com a gestão Da prefeita Raiza Mato O ano passado 2022 Nós iniciamos Aí com 180 alunos Esse ano Nós estamos Com 426 alunos Tá E esse projeto O principal objetivo Dele É trabalhar O raciocínio lógico Tá Trabalhar um aluno Que tem uma percepção De inteligência artificial Programação Trabalho em equipe Programação E frisar assim Acima de tudo O trabalho em equipe Tá E tá dando muito certo É um projeto Que veio Tá conquistando as famílias E é um projeto Assim que a gente Valoriza muito A questão do aprender Da inteligência Do raciocínio Eu falo assim Quando a gente fala De tecnologia A gente fala o que? Uma tecnologia Dentro da escola Nada mais frisado Que robótica Raciocínio lógico Nós temos alunos De 7 anos A 16 anos Tá E esses alunos São alunos De segundo ano Terceiro Quarto Quinto Sexto Sétimo E oitavos anos São alunos Da rede municipal De Inaviraí Nós temos aí Conversa com a prefeita E com a secretária de educação E a cobrança dos pais Querendo ampliar mais vaga Só não atendemos mais Tá Porque ainda precisa crescer Viemos aos poucos 180 alunos Esse ano Com 426 alunos E a tendência É só crescer A demanda Todo dia Nós temos pais procurando Para que o aluno Inicie esse projeto Com a gente Vai all moda country Com as melhores marcas Do mundo country Moda masculina Feminina Infantil Sempre com o melhor preço Da região Localizada na rua Lagoa 188 Centro Em Inaviraí Fone 0 operadora 67 34614835 Você também pode fazer As suas compras Pelo WhatsApp 0 operadora 67 99622 0978 Parcelamos dos cartões Em até 10 vezes Sem juros Enviamos para todo o Brasil Vai all moda country Você no seu melhor estilo Na semana passada O Rotary Clube Dena Viraí O JBS Couros E o empresário Que cedeu o local Para a premiação Do projeto Rali do Lixo Foram homenageados Na Câmara Municipal O presidente do Rotary Usou a tribuna E agradeceu A honraria Veja Esse rali Nasceu em 2012 Lá atrás Com o intuito De limpar o rio E posso falar Para vocês Com propriedade Que foi um Um evento Que deu certo Por que Primeiro rali do lixo Nós pegava Dois caminhões Três caminhões De lixo Nos primeiros Depois o lixo Foi diminuindo Foi diminuindo Com o passar dos tempos E a gente tinha Um problema muito sério O plantio de muda A gente saia lá Com 200, 300 muda Põe a ava 20 muda Num barco 5 muda No outro E cada um plantava Para um lado E para o outro Daí Dentro do rali do lixo Nasceu uma parceria Com a fazenda Bom fim Do proprietário Silvio Burano Que era na barranca Do rio Ele tinha um pedaço Beirando o rio Que era puro Braquiária E ali nós começamos A fazer o plantio Ele nos deu Todo o suporte Cedeu a área Ele dessecava Uma determinada parte A JBS Parceira Em nome do Robson e do Adriano Acho que o Adriano Está desde o primeiro evento Eles cavam a cova Um dia antes E no dia do evento A gente entrega As mudas Não vai mais de barco Elas vão de carro O pessoal da fazenda Água As muda No dia antes No dia do evento E nós faz o plantio E eu vou fazer Os agradecimentos Aqui A JBS Que é a parceira Nossa Hoje está sendo Representada Pelo Adriano E pelo Robson Fazer um agradecimento Ao pessoal Da fazenda Bom fim Que não está por aqui Que é uma Parceira Muito grande Nossa também Que deu certo A parceria lá E todos Que estão presentes Ao nosso amigo O Tânio Simões Que fica quase doido Para fazer a inscrição Dos barcos E os pescadores Dando trabalho Para ele Mas ele dá conta O pessoal Da Casa da Amizade Que faz o almoço O pessoal Do Rotarate Que dá um suporte Falar para vocês Que o Luciano Recebe-nos todos os anos De braços abertos Sabe Então É uns parceiros Que a gente Não pode esquecer Eles têm De ser a presente Muito obrigado Luciano Pela força Que você nos dá Lá Pelo apoio E pelo local Para nos proporcionar Aquele almoço Para todos os Convidados nossos Lá É isso aí Da minha parte Alô você De Angélica E toda a região Elias Veranço Do programa Rodeio e Companhia Em nome do Sindicato Rural De Angélica Convido vocês Todos vocês A exposição Lá no parque De exposições Vai acontecer Vai acontecer Agora Nos dias 8, 9 e 10 De dezembro Acontece no parque De exposições Shows Praça de alimentação Barracas Típicas Churrasco Essa parte Eu gosto demais da conta Um evento aí Que terá shows De Muiões e Mariano Tem DJs Tem tendas Então todo mundo Convidado Parque de diversões E o Sindicato Rural Em nome do nosso Presidente Convido a todos vocês Juntamente com a Comissão Organizadora Alô meu companheiro Miro Grande abraço Parceiraço Do Rodeio e Companhia E por isso que nós Estamos reforçando Esse convite Em nome do Sindicato Rural Em 8, 9 e 10 De dezembro Acontece É uma mini feira Né Balta É uma mini feira Lá Na cidade de Angélica Com shows Barracas típicas E praças de alimentação E muita diversão Para Angélica E toda a região Um evento realizado É do Sindicato Rural Juntamente com a Prefeitura Municipal E Governo do Estado De Mato Grosso do Sul Apoiando O Agro Apoiando esse grande evento Então Você é nosso convidado Especial 8, 9 e 10 De dezembro É no Parque de Exposições Em Angélica A grande feira Acontece Para você Se divertir O vereador Que fez a solicitação Da moção De congratulação Destacou A importância Do projeto Veja Seu presidente Essa homenagem Essa moção Que estou fazendo Ela É para motivar As pessoas A fazerem cada vez mais E o melhor Para o Naviraí Eu quero parabenizar Aqui o Rotary Club De Naviraí No nome do presidente Seu Antônio Marcos Escapim Conhecido como Pesadão O Balta Que está ali presente Toninho Móveis Ex-vereador Dessa Casa De Leis Rosângela O Seu Jairo Borgato Ao Adriano Em nome de vocês Cumprimentar Todo o Rotary Club De Naviraí Pelo belíssimo trabalho Que vocês desenvolvem Na cidade de Naviraí E um belíssimo trabalho Ali No Rali do Lixo Ao qual Tive a oportunidade Também de participar Esse ano novamente Com vocês E vi a importância Do trabalho De vocês ali Perante o meio ambiente E a sociedade de Naviraí Meus parabéns A vocês Pelo belíssimo trabalho Valeu amigo internauta Encerramos por aqui Convidando você sempre A se inscrever No nosso canal No Youtube E o endereço É esse Que aparece Aqui no nosso Rodapé Compartilhe também No Facebook E agora A grande novidade É o Instagram Aproveitar Para fazer um convite Para você Nesse final de semana Agora Sexta-feira Dia 8 Tem o evento No Rotary Que é A Cumbuca De um terreno E vários prêmios Que é A Cumbuca De prêmios A transmissão Será Aqui pelo nosso canal Correio do Sul TV Iniciando As 20 horas E ainda Nesse final de semana 8, 9 e 10 Acontece Em Angélica Agro Angélica Que é um projeto Que terá feira Terá cantores Enfim Um final de semana Diferente Lá na cidade De Angélica Valeu amigo internauta Encerramos por aqui Temos encontro marcado Na próxima quarta-feira Trazendo informações De Naviraí E da nossa região Um abraço E até lá Jornal Correio do Sul TV Oferecimento Paiol Moda Country Pesadão Autoelétrica E acessórios Recanto Ouro Verde Tê Produções Rodeio e Companhia E Voo Telecom Lúc 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 L